Em altas horas vou vagando pelas ruas Sentindo a falta sua que feriu meu coração Cantando esqueço deste meu cruel castigo Pois sofri junto comigo meu amigo violão Meu sofrimento não desejo a ninguém Eu jamais gostei de alguém É triste meu padecer Em nossa vida existe a lei do retorno Hoje eu sofro o abandono E amanhã será você Do nosso amor só me resta o desengano Quem me verá se encantando Pensa que tenho alegria Mas ninguém sabe quanto dói meu coração Como é triste a ingratidão Ai meu Deus quanta agonia Quero ir pra longe já é tarde Eu vou me embora Vou rompendo a estrada fora Cantando pra não chorar Minha vontade é sumir pelas estradas Sem destino e sem nada Para nunca mais voltar